Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que tá aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha essa dica que eu vou te ensinar tudo isso. A pronúncia correta é don't you dare. Don't you dare. Do jeito que está vindo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa expressão significa não se atreva. Não se atreva. Você utiliza com essa ideia. A aplicação de uma frase. Don't you dare to touch my autographed book. Ah, e antes desse vídeo terminar, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, já deixa seu joinha marotinho aqui no vídeo porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, um conteúdo bacana, ele vai te informar falando Opa, o Ronero lançou um vídeo novo. Vai lá conferir no canal. E assim você garante que você não vai perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, nenhuma aula que eu trouxe para te ajudar a aprender inglês muito mais rapidamente e muito mais facilmente. E aproveita também e dá uma olhada na descrição desse vídeo porque tem uma série de links para o meu curso gratuito de inglês, para o meu e-book Estratégias para Falar Inglês para você poder destravar o seu inglês e finalmente conseguir falar inglês de uma forma tranquila, uma forma simples e fácil. Então, é isso galera, até a próxima. Tchau, tchau.